A emoção do futebol Do São Paulo Rato Na febre do rato 13 minutos jogados Primeiro tempo Cássio repõe a bola São Paulo recupera A bola pra ele Vai levando Conduzido Carregando Maicon na marcação Cortou Engatidou Encheu o pé A meia altura No canto direito Alto Se esticou O goleiro Do Corinthians O bom goleiro Cássio não encontrou Pra tirar O primeiro zero Do placar Pra explodir Em alegria O São Paulino Rato 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 São Paulo 1 Corinthians 0 Ficou difícil Cássio A Néstor Na frente Recebeu Jogo Para Lucas Rato Na interna Da grande Era Para bater Para o gol Tem pedido Rato Pela direita Para ele De cabeça Jogo Para Pequena Araxense Na trávego Gool Lucas Do São São Paulo Lucas A Emoção Do futebol 105 FM 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 FM